O problema do ser, do destino e da dor, de Léon Denis. Professora Sônia, nós vemos que educação é um tema sempre abordado pelos políticos, principalmente na época de eleição, e está sempre em foco na mídia, nas instituições em geral. Como é que Léon Denis abordava esse assunto e qual o contributo que a filosofia espírita poderia dar à educação? Então, Márcia, nós dissemos em programa anterior que a grande preocupação de Denis, assim como de Kardec, era a educação. Tanto é que o modelo de educação de ambos estava centralizado na figura de Pestalozzi, herdeiro de Rousseau, e principalmente o processo educacional que se desenvolvia na escola de Iverdã, na Suíça, onde Kardec estudou. E Denis, embora não tivesse tido essa oportunidade, porque ele nasce muito tempo depois da época de Kardec, ele é 42 anos mais novo, mas ele sempre tinha em mente esse ideário de um processo educacional que englobasse não somente o incentivo e as possibilidades de cunho profissional, mas principalmente educar o ser humano como um ser, ou seja, como um ser na linha da existência, um ser que sabe que é o Espírito imortal, que está temporariamente vivendo aqui e agora, mas que tem o seu futuro traçado pelo caminho que ele seguir na presente existência, e que posteriormente ele vai desencarnar, ele vai sair deste plano, vai entrar automaticamente, simultaneamente na dimensão espiritual, e com as aquisições de ordem moral, intelectual, ética, que ele carrega consigo, realizações feitas durante esta existência aqui que ele vai levar para este plano. Sem solução de continuidade, portanto, sem interrupção nenhuma, o que somos hoje, seremos em outra dimensão, em outra dimensão seremos aqui hoje, conforme os compromissos assumidos em várias encarnações. Muito bem, ele tinha realmente uma preocupação muito grande com a educação, mas não aquela educação catequética, que você senta o aluno na sua frente e doutrina, não é isso, educação tanto para Kardec, como para Denis, como para Pestalozzi, como para Rousseau, como tantos outros educadores, comênios, né? Então, que foram educadores aqui na Terra, que sem dúvida poderão estar sendo educadores no plano espiritual onde se encontram, esperando os bons educadores, desde que a gente abra condições psicológicas de receber a inspiração desses luminários do espiritismo e do pensamento espírita, sem dúvida nenhuma que a educação deve ser feita no que tange a desenvolver tudo aquilo que o ser humano já traz consigo, a sua bagagem intelectual, moral e ética naquela existência. Então, partir deste princípio e daí desenvolver na criança e no jovem os fatores que ele já traz consigo como herança, incentivando os pendores dele, não é? E o encaminhando da forma mais acertada possível. Eu tenho um exemplo aqui de uma pessoa muito interessante, que é a palestina chamada Hannah Al-Harub. Ela ganhou um prêmio chamado Global Teacher Prize, que é o prêmio de professora mundial, né? Ela ensina para as crianças da sua escola em Israel, ela é palestina, mas também tem crianças israelenses com ela. Aliás, existem muitos grupos assim em Israel, viu? De educadores, de músicos que juntam palestinos de um lado, israelenses de outro, jovens, crianças e vão aprender a conviver em paz, né? E ela ganhou esse prêmio por ensinar ética para crianças que passaram por traumas. Que traumas? Traumas de guerra. Porque naquela região é isso que está, infelizmente, ainda se desenvolvendo. Eu me lembro de um programa que eu assisti na TV Univesp, no curso de pedagogia, o programa chamava-se Escolas, né? Então, as Escolas Sírias, então as Escolas Sírias, como que eram os professores, os alunos. E eu fico pensando, onde andaram esses professores e esses alunos queridos das Escolas Sírias, que não existem mais? Bom, e se tratando de educação espírita, não podemos esquecer do nosso querido professor Herculano Pires, né? Ah, muito bem lembrado, não é, Marcia? Muito bem lembrado, muito bem lembrado mesmo. Herculano, sem dúvida nenhuma, ele escreve um outro livro, na sequência do problema do ser, do destino e da dor, onde ele vai tentar trazer para o século XX, e ele o consegue, alguns conceitos estabelecidos aqui por Denis. Herculano também tinha em mente, professor Herculano também tinha em mente a educação, não somente da criança e do jovem, mas do adulto também. Porque a educação é um processo que nunca tem fim, é um processo contínuo, não é verdade? Então, sem dúvida nenhuma que esse é um fator dos mais importantes. E ele, apesar de ser jornalista e ter outros cargos, o título que ele gostava, né? Que eu chamava-se era de professor. Exatamente, isso. E para ir ao encontro desse pensamento de Herculano, Marcia, eu gostaria de ler um trecho do livro O Problema do Ser do Destino da Dor, de Leão Denis, onde ele vai ao encontro desse pensamento do professor Herculano, que surge muito tempo após, né? A sua estada aqui entre nós. Logo na introdução do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Fé do passado, ciências, filosofias, religiões, iluminai-vos com uma chama nova. Sacudiei vossos velhos sudários e as cinzas que os cobrem. Escutai as vozes reveladores do túmulo. Elas nos trazem uma renovação do pensamento com os segredos do além, que o homem tem necessidade de conhecer para melhor viver, melhor agir e melhor morrer. Paris, 1908, Leão Denis. Sônia, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas voltaremos já. Não saia daí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto